Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal e que o nosso Deus abençoe o seu dia cada vez mais. Vamos para mais um vídeo de extrema importância. Então, hoje tem saque do auxílio emergencial. Isso mesmo ali pra um grupo de um referente mês. E outra coisa de extrema importância. Alguns inscritos, alguns amigos estão colocando aí no comentário que estão recebendo uma parcela extra. Como assim? Vou explicar também isso pra todos vocês. E você do Bolsa Família, vou explicar pra todos vocês os principais motivos dos bloqueios e cancelamentos no benefício do Bolsa Família. Por isso que é de extrema importância vocês ficarem até o final para compreender tudo isso e muito mais. E se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, não perde tempo não. Já se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque assim que eu lançar um vídeo, o YouTube vai lhe notificar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que é de extrema importância. E também deixa o like pra fortalecer o canal e fazer com que nós venhamos trazer vários e vários vídeos como esse aqui pra todos vocês. E se desejarem me seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí na tela. Vão lá, vocês serão muito bem recebidos. E vamos para o vídeo, valeu? Sim, meus amigos e minhas amigas, vamos direto ao vídeo. Peço a todos vocês, assistam até o final para que vocês fiquem muito informados e não fiquem ali com nenhuma dúvida. Beleza? Beleza? Sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. Hoje tem saque do auxílio emergencial para os nascidos em abril. Isso mesmo, o saque referente ali ao ciclo 5 e ao ciclo 6. Terão ali pessoas que vão receber duas parcelas de uma vez só, três, quatro e até cinco parcelas de uma vez só. Agora, no dia de hoje, aquelas pessoas que nasceram ali no mês de abril. Beleza? Entendido até aí? Já anota aí pra vocês ficarem cientes. Agora, pessoal, vejam só. Tem alguns inscritos, alguns amigos aqui no canal que estão mandando a seguinte mensagem. Que estão recebendo ali um valor extra. E eu fiquei sem entender. Conversei com uma amiga minha, Bruna Neudo, e ela informou que, de fato, os parentes dela estariam recebendo um valor extra. De acordo com esse comentário aqui, vejam só. Pronto. Justamente este comentário. Então, eu expliquei pra Bruna, disse o seguinte. Olha, Bruna. Isso aí é porque os seus parentes devem ter entrado com uma contestação. E caso eles não tenham entrado com a contestação, eles devem ter feito o seguinte. Como hoje é o dia de saque. Essa semana já começou ali os saques referentes ao ciclo cinco e ao ciclo seis. Pode ser essas parcelas aí que eles estão sacando. E ela informou que não era isso. Eles já tinham recebido todas as parcelas. E, de fato, era um valor extra. Então, vejam só. Eu, particularmente, desconheço esse pagamento extra. Eu acredito que é, sim, uma contestação, caso você tenha feito. Ou, então, um pagamento referente ali ao ciclo cinco e ao ciclo seis. Mas, se não for nenhuma dessas duas opções que eu acabei de falar pra vocês, a Caixa Econômica pode ter depositado por engano. E, se isso tiver acontecido, eu explico bem detalhadamente pra vocês. Não retirem esse dinheiro. Porque, caso vocês venham a retirar esse valor, pode ser que o governo venha cobrar esse valor pago indevidamente. Mesmo sendo o governo depositando na sua conta, ele, se depositou indevidamente, eles vão cobrar pra vocês. Então, eu peço, deixe lá por um período. Não faça o saque. E aí é de cada um, né? Se quiser fazer o saque, faça. Se não quiser, aguarde lá esse valor. Porque o governo não dá dinheiro de graça a lei pra ninguém. Prestem muita atenção nisso, tá bom? Então, e agora vamos falar pra você, beneficiário do Bolsa Família. Isso mesmo. Os principais motivos dos bloqueios e cancelamentos no Bolsa Família. Fiquem ligados nestes motivos e também a solução que eu vou falar logo ao final, beleza? Então, prestem atenção nos principais motivos. Vai aparecer aí na tela. Bem, pessoal, como vocês estão vendo aí, Bolsa Família ainda está com as regras de cancelamento para 2021. Vejam só. Primeira regra. Renda acima da declarada. Como foi dito pelo governo federal, agora tem condições de realizar um pente fino mensalmente. Ou seja, todos os meses o Bolsa Família está passando por um pente fino. E agora que o governo quer reduzir os gastos, aí é que ele vai passar esse pente fino. Essa verificação também é permitida descobrir quais famílias recebem renda acima da declarada e continuam inscritas no programa do Bolsa Família. Muitas famílias estão tendo o benefício cancelado porque apresentam renda acima do valor permitido. A suspensão acontece, sobretudo, nos casos de renda per capita mensal superior a R$ 440. Ou seja, se cada pessoa na sua família recebe ali um valor de R$ 440, seu Bolsa Família será cortado. Beleza? Será cancelado ou bloqueado. Entre essas famílias que recebem de R$ 170 a R$ 440 por pessoa, o MSDEAS realizou apenas o bloqueio do Bolsa Família. Ou seja, ele realizou apenas o bloqueio e não o cancelamento. Porque, segundo a decisão do STF, estava proibido realizar o cancelamento do Bolsa Família no ano de 2020. Agora estamos no ano de 2021, então tomem muito cuidado com isso. Segundo ponto, segundo motivo que o seu Bolsa Família pode ser bloqueado ou cancelado. A ausência de saque. O dinheiro do Bolsa Família deve ser sacado em, no máximo, 90 dias. Só que mudou isso, pessoal, agora é 270 dias você tem para deixar o seu valor lá na sua conta. Eu acredito que ninguém vai deixar o seu dinheiro lá na conta, até porque todo mundo precisa, não é? Beleza? Então, se você deixar o dinheiro na conta mais de 270 dias, o seu valor irá voltar para o governo. Terceiro motivo, cadastro desatualizados. E isso é o que eu sempre falo para vocês, pessoal. As famílias que recebem o benefício devem ficar atentas para não perder o prazo de atualização cadastral do Bolsa Família. Esse procedimento é obrigatório a cada dois anos, pois permite renovar informações com endereço, escola, renda e novos membros do núcleo familiar. Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Vamos dizer que você teve um novo filho e não cadastrou esse filho, ou então não atualizou os seus dados no Cadastro Único. Você tem ali uma grande chance de ter o seu benefício cancelado ou bloqueado. Então, vamos lá. O responsável pelo benefício pode verificar o aviso sobre a atualização cadastral no extrato do Bolsa Família. Quando você for sacar, você pode ver lá no seu extrato. Se ele não realizar a atualização cadastral dentro do prazo, ele fica com o auxílio financeiro retido e não pode sacar. Beleza? A criança, na condição familiar, também precisa ser informada, inclusive, a troca de criança de escola. Então, se você trocar seu filho além de escola, você tem que informar no Cadastro Único. Simples assim. Para que você não tenha o seu auxílio, o seu Bolsa Família bloqueado ou cancelado. O seu Bolsa Família foi cortado. O que fazer? Bem, pessoal, como vocês viram aí, os quatro principais motivos de bloqueios e cancelamentos do seu Bolsa Família. Por isso que eu sempre falo para vocês. Fiquem atentos. Principalmente nesses dois últimos que eu falei para vocês, que é ali o cadastro desatualizado. Primeiramente, a partir de janeiro já é para o Crais estar funcionando. Mas caso ele não esteja funcionando, fiquem tranquilos. Liguem para a Prefeitura, liguem para o Crais e pergunte. Olha, já está funcionando. Quero fazer o meu cadastro ou então a atualização do meu Bolsa Família. Se eles disserem que está aberto, você pode ir lá e fazer a atualização. Ou então, se você ainda não é inscrito no Bolsa Família e deseja fazer parte, também você liga para lá e vê se está aberto para fazer o seu cadastramento. Beleza? E outro ponto muito importante, pessoal. Informações incorretas. Às vezes você dá lá uma informação ao Cade Único e quando vai ver o seu filho não está matriculado na mesma escola da informação que você deu. E você pode ter o seu Bolsa Família cancelado ou bloqueado. Ou então, veio mais um membro novo na sua família. Você teve aí um filho e só colocou lá como se tivesse três. Na realidade, tivesse quatro filhos. Então, atualize o mais rápido possível para que você não tenha o seu Bolsa Família cancelado ou bloqueado. E vocês sabem muito bem, pessoal. O Bolsa Família está com uma fila aí de quase um milhão de pessoas na espera para entrarem no Bolsa Família. Então, se você tiver o seu Bolsa Família cancelado, você vai voltar lá para o final da fila desses um milhão de pessoas. Então, tomem muito cuidado. Se você não teve nenhuma movimentação ali no seu núcleo familiar, não teve nenhuma alteração e você pode manter ali sem ser necessário fazer a atualização. Até porque são dois anos ali o prazo para fazer a atualização lá no Crais ou na Prefeitura de sua cidade. Beleza? Entendido até aí? Espero que esse vídeo tenha sido útil para todos vocês. Então, pessoal, curte o vídeo, compartilhe aí com todo mundo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também ativa o sininho de notificações. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!